olá tudo bem hoje quero fazer uma pergunta pra vocês para quem vocês trabalham para quem você que está me assistindo trabalha se você responder essa pergunta dizendo eu trabalho para o meu patrão este pensamento não é um pensamento que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor uma pessoa mais produtiva uma pessoa mais rica enquanto ser humano porque quando você pensa eu trabalho para o meu patrão provavelmente você não vai querer dedicar toda a sua atenção todo seu carinho todo o seu esforço para este trabalho porque você não é o beneficiário desse trabalho se você pensar assim há um dia eu quero ter minha empresa um dia eu vou ter o meu próprio negócio e quando eu tiver meu próprio negócio daí sim eu vou me dedicar muito porque você não aproveita este momento que você está vivendo hoje que o negócio não é seu que você está trabalhando lá para o seu patrão para praticar no seu dia a dia como seria dedicar-se ao máximo uma empresa é dedicar-se ao máximo a aprender a crescer se desenvolver porque neste momento você não tem a responsabilidade de ter o seu próprio negócio então o seu risco é muito menor e você pode aproveitar a oportunidade de aprender e realmente se desenvolver se você mudar o seu mindset aquela informação que diz a estou trabalhando para os outros e você passar a trabalhar para você mesmo na empresa onde você trabalha e começar a praticar isso desde agora é o que vai acontecer você vai se dedicar mais você vai querer aprender mais sobre aquilo que você está fazendo você vai ser mais cordial mais atencioso com seus clientes com seus empregados e com seus superiores e o resultado é que você vai realmente se sentir melhor no ambiente que você está porque ao invés de você está trabalhando para os outros você está trabalhando para você mesmo para obter resultados na sua vida essa mudança de postura essa mudança no seu mindset vai dar todas as condições que você precisa para quando você sair dessa empresa e tiver seu próprio negócio por exemplo você realmente é está preparado para tocar esse negócio com muito mais amor com muito mais dedicação com muito mais carinho você não pretende montar seu negócio você pretende é continuar se desenvolvendo dentro da sua empresa talvez trocar de empresa o fato de você mudar a maneira de pensar a eu trabalho para mim é que vou cuidar dessa empresa como se ela fosse minha isso vai fazer realmente que você desenvolva um sentimento de gratidão pelo trabalho que você que você faz um sentimento de amor de dedicação por aquilo que você faz e isso vai ser reconhecido em algum momento os seus superiores vão perceber que você tem uma atitude diferenciada dentro da empresa e consequentemente você pode conseguir promoções uma sensação uma melhora de salário é se a empresa que você está trabalhando não consegue reconhecer isso não consegue é não tem condições de oferecer isso aí as pessoas não percebem isso não se importe com isso continua trabalhando continue agindo como realmente se a empresa fosse sua e como se realmente você estivesse recebendo esse reconhecimento porque esta atitude está sendo treinada dentro de você para que amanhã quando você for promoção empresa melhor é você já chegue lá totalmente preparado para atender as necessidades que aquela empresa tem e você já chega com uma atitude diferenciada o que realmente faz a diferença no mercado hoje não é somente o conhecimento que você tem sobre a área que você trabalha mas que tipo de atitude de envolvimento você tem é ao chegar numa empresa ao chegar no seu dia de trabalho essa é a mensagem de hoje eu sou cláudio araújo do canal a arte de poder se você gostou clique no botão curtir compartilhe com seus amigos tenho certeza que você conhece muitas pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem um abraço no coração de todos e te vejo no próximo vídeo e aí Amém.